O torneio do Boidá, a ABB 2017, chega ao final. O nível técnico de todas as equipes foi muito bom. E na categoria Veteranos, a equipe Unatintas e Vila do Gol disputam primeiro lugar. Concentração, persistência e foco foram as palavras de ordem para a equipe da Unatintas. A Vila do Gol demonstrou união e motivação antes mesmo do início da partida. No início do jogo, a equipe da Unatintas se destacou com mais chutes a gol. E o Vila do Gol sentiu-se pressionado. Aos 11 minutos do primeiro tempo, a equipe da Unatintas abre o placar. Dois times fortes, que eles ficaram em primeiro e segundo lugar, não tinha favorito. A gente começou a acertar no meio agora, daí a gente começou a ganhar o meio e é isso que o nosso time melhorou. No começo a gente estava perdendo muito o meio. A equipe do Vila do Gol corria atrás do prejuízo e buscava o empate. O Vila do Gol persistiu e aproveitou o cansaço da equipe da Unatintas. Um pênalti deu o empate para o Vila do Gol. Beleza, agora sim, autorizado, partiu o cansaço da Unatintas, bateu e é gol! Gol do Vila do Gol! Final do segundo tempo, Unatintas 1, Vila do Gol 1. Olha como se diz, já foram duas equipes, duas equipes das melhores do campeonato, disputando a liderança e a liderança, foi um bom jogo. E agora o pênalti que vence o melhor, não é loteria não, que vence o combate melhor. No torneio de alto nível, né? Torneio de alto nível, o Vila do Gol com certeza está na segunda vez, na segunda disputa da final, campeão ano passado e lutar lá para ser bicampeão. Agora os pênaltis que eu tenho maior sorte, mais calma para acertar. Qual que é o desafio nos pênaltis? O que é errar menos, ganha. Avaliação do campeonato é positiva? 100% Bom, não é porque chegamos no final não, mas é muito bom o campeonato. Sorte e experiência para os goleiros, o título do torneio do Boi para os veteranos seria decidido em poucos minutos. A gente está lá, é para pegar, né? A gente saiu semana passada na decisão nos pênaltis contra a rádio, então a gente está preparado e se Deus quiser, a gente vai sair daqui campeão. Você que está vendo ali por trás, o seu time começou muito bem o jogo, depois deu uma queda. O que aconteceu com o seu time? Sim, a gente começou bem, né? O que a gente tinha trabalhado, tinha falado no último jogo. Depois caiu, cansou, né? As pernas acabam um pouco, então a ansiedade também bate, mas o time jogou bem, a gente fez o que a gente pôde, então agora está nas mãos dos batedores e de Deus para ver o que a gente vai fazer. Foi um jogo bom, né? Um jogo, como diz, com as duas equipes atacando, mas sempre defendendo. Mas um a um, agora nós vamos para os pênaltis, vamos ver como dá. Qual que é o desafio para o goleiro? A adrenalina é maior? Tem um segredo para defender um pênalti? Como é que é? Não, como diz, a adrenalina é mais forte, né? Aí a gente vai para um canto e aonde que ele bate, a gente tenta pegar. Drauzio, camisa oito, cobrou o primeiro pênalti pela equipe do Vila do Gol. Atenção, partiu Drauzio, mandou por cima da trave. Zezinho, camisa nove, bateu o segundo para a Una Tintas. Zezinho, pode colocar à frente, partiu Zezinho, atirou e a gol. Casimiro, camisa dez, bateu o terceiro pênalti em favor do Vila do Gol. Para sim, Casimiro, partiu, defendeu o goleiro gênio. Reinaldo, camisa oito, bateu em favor da Una Tintas. Reinaldo, partiu, camisa oito, atirou e a gol. Ratz, camisa dois, foi surpreendido pelo goleiro gênio que defendeu. Partiu, Ratz, atirou, defendeu o goleiro gênio. O penúltimo pênalti foi batido por Bangaba da Una Tintas. Partiu para a bola, atirou e a trave. Evaldo, camisa nove do Vila do Gol, foi o último a cobrar. Partiu, Evaldo, na trave. Alegria para a Una Tintas, que foi o campeão do torneio do goleiro da AABB, categoria Veteranos. Sim, graças a Deus, a gente estudou as cobranças dele e foi feliz nas defesas. E agradecer a Deus e a todo mundo que está aqui, minha mãe que veio a primeira vez. Mãe, beijo, te amo.